Nissan March recebeu apenas uma estrela no Latin Cap O Nissan March, compacto feito pela montadora, tanto no Brasil quanto no México Recebeu uma estrela no quesito segurança de adultos Em uma escala que vai de 0 a 5 E na qual 5 representa a melhor nota Para a proteção de crianças, o modelo recebeu nota um pouco melhor Representado por duas estrelas Os resultados dos testes de colisão foram divulgados pelo Latin NCAP Programa de avaliação de veículos novos para a América Latina e Caribe Na terça-feira, dia 31 O Latin NCAP lembra que o March foi avaliado em 2015 e auditado em 2016 Por meio do protocolo anterior, sua qualificação para a proteção de ocupantes adultos Tinha sido reduzida de 4 para 3 estrelas Neste 2018, em seu relatório de avaliação O Latin NCAP atesta que no teste de colisão frontal A compressão do peito do ocupante adulto foi alta E a estrutura se mostrou instável O que contribuiu para a nota baixa No impacto lateral, o peito recebeu proteção denominada marginal A falta de lembrete de cintos de segurança, SBR Como item de série, também contribuiu para a baixa pontuação O March não oferece ancoragens, isofix, como equipamento de série Portanto, os sistemas de retenção infantil, SRI Foram instalados utilizando os cintos de segurança Que mostraram, junto com os SRIS selecionados Proteção limitada para os ocupantes Fato que explica as duas estrelas para a proteção de crianças Fato que explica as duas estrelas